É o que força no meu sangue quente É o que faz meu animal sergente É o meu compasso mais civilizado E tô com o meu lado Estou deixando o ar me inspirar Bebendo água pra lubrificar Inspirando a mentir ao condicente Meu amor é paz Tô carregado e tudo fica fora Marca de amor de novo e esmola Deixo alegria ao ir embora Amo a vida que há de ser Quando foi pra viver do meu mundo Amo feliz e supeito É meu direito É o que força o meu sangue quente É o que faz meu animal sergente É o meu compasso mais civilizado E tô com o meu lado Estou deixando o ar me inspirar Bebendo água pra lubrificar Virando a mentir ao condicente Meu amor é paz É o que faz meu sangue quente Vou carregar e tudo fica fora Carca de amor de novo e escorre Deixo alegria ao ir embora Amo a vida a cada segundo Pois pra viver eu transformei o amor Amo feliz e supeito É meu direito É o que força Do ser É meu ao ir embora É o que faz meu sangue quente É o que força o meu sangue gris, é o que faz meu animal ser gente É o meu compasso mais civilizado e controlado Estou deixando o ar me respirar, bebendo água pra lubrificar Virando a mente em algo quanto sente, meu amor é verdade Vou carregar de tudo vida fora, a casa morre do mundo esporte Deixo alegre e dou ao ir embora Amo a vida a cada segundo posto pra viver Eu tranjudei no mundo, abro o feliz do peito É meu direito É o que força o meu sangue quente É o que faz meu animal ser gente É o meu compasso mais civilizado e controlado É o que faz meu animal ser gente É o que faz meu animal ser gente É, eu tranjuí É, eu tranjuí Obrigado.